Música 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 Vamos lá. Boa noite. O que é isso? Você precisa de um gás. . . . . . O que é isso? O que é isso? Não, não! Apenas! Apenas! O que ela faz com os caras. Apenas! 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 Aqui, na cima. Aqui, na cima. Apenas! O que ela faz com os caras? Não, não tem acação. Apenas! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Certo? Não tem o lugar onde está. Ok! Exhibição! Está bom! Tchau! Você é um ninja, e vocês estão aqui. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o black screw O, o dito é o black screw Tignan mo nga Ah, isso é seguro Para o side Magano raiz, anong screw bit? Magdala-a-ra Magdala-a-ra 200, je boy Correct Kasha yung side na yan, Dan Sakto Sakto ba yung side mo? Baka kulang Tignan ko, kulang Ayun, may isa pa Kulang, no? Anton Kulang ng isa So, ilan ang kulang? Dalawa Ilan pa ba yan? Ayun, magkapatong yan? Ayun, isa na lang Isa na lang yan Ang galing talaga ni Dan Ang galing talaga ni Dan Ang galing talaga ni Dan Yung, pagaling talaga ni Dan A CIDADE NO BRASIL 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 Ah!